Fala Swift e Swiftas E aí galera, beleza? Fala aqui galera, beleza? Fala galera, tudo beleza? Aqui que fala o Victor e estou trazendo para vocês hoje mais um vídeo aqui no canal. Gente, nossa, eu estou tão feliz. Não é só para isso, nem eu mesmo acredito. Meu primeiro diecast. Nossa, nem eu não consigo falar direito. Mas esse carrinho aqui eu queria agradecer ao Mr. Dark por ter me enviado esse carrinho de presente. Muito obrigado, Mr. Dark. Eu fiz uma encomenda de 13 carrinhos e 1 caminhão pelo AliExpress. Desses 13 carrinhos e 1 caminhão, chegaram 11 carrinhos. Ainda falta 2 carrinhos e 1 caminhão. Quem me recomendou esse site foi o Onix Onix. E galera, hoje eu vou divulgar no canal. Eu também quero divulgar no canal Carros Toys Game, que é o canal parceiro, mas eu gosto muito do canal dele também. Então se inscrevam no canal dele que ele merece. Fala galera, eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou aqui trazendo um vídeo para o meu primeiro react. E eu vou reagir a um cara lá aqui, deixa eu ver o nome dele. O cara só dublou, mano. Vocês, hoje mais um vídeo e eu quero só falar que tem esse canal feito que está me copiando. Ele falou num vídeo meu que é como se fosse eu, falando como se fosse eu, dizendo que é o canal secundário. Mas é mentira, não é isso. Não é o canal secundário. Só quero avisar isso. Eu não sei se esse cara me ajudem, que esse cara está me copiando. Falei galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Katia 95, galera. E dessa vez eu estou aqui para falar que eu não sou fake, beleza? Eu não sou fake. Vocês podem denunciar um canal aqui para mim, por favor, mano. Porque ele está copiando o vídeo do Hora de Carros e ele também está me irritando, irritando vários youtubers, beleza? Eu vou deixar o link aí, avisado para vocês. Então entre lá, denunciem, dê deslike e vamos tentar apagar o canal desse filho da presa, mano. É isso. Vejo esse vídeo até o final, que é muito importante. O meu objetivo não é ser dramático, nem falar qualquer bosta. E... Eu estou passando para avisar que eu estou parando por aqui, beleza? Eu vou agradecer... Estou agradecendo a todo mundo que acompanhou o canal, que gostava do meu conteúdo, beleza? Eu desejo a maior boa sorte de todas para quem está voltando e começando. Desejo boa sorte para o... Para o tio Bob Swift, para o Hora de Carros, para o Huxiz e o Jonathan e para todo mundo aí, mano. Obrigado por tudo, galera. Mantenha a inscrição se vocês quiserem, que um dia eu posso estar voltando. Mantenha a inscrição, que um dia eu posso estar voltando. Eu também quero divulgar o JP Queen, o canal dele é muito legal. E chegou a 125 inscritos. Mantenha a inscrição, que um dia eu posso estar voltando. No lugar do fabuloso Jorge Lucas Bernando. E aí... E aí...